Me ajude louca, eu brinco louca, a ser Jesus que nos mata a viajar. Me ajude louca, eu brinco louca, a ser Jesus que nos mata a viajar. Me ajude louca, eu brinco louca, a ser Jesus que nos mata a viajar. Vem com a vida, vem com a beija para o salto, 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 salto. Vem com a beija para o salto, 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 salto de mas o livro de uma palavra muito conhecida sempre toda a igreja quase tempo decorado na memória e se ver se que se encontra no livro de joão capítulo 5 o evangelho de joão capítulo 5 mas eu quero dizer pra você meu irmão pra você não há nem você que não tem a liga a palavra de deus é de que uma bíblia sacada não precisa ser igual a deus a vez para a irmã graças a deus mesmo não tem as casas mais simples e quando você põe a tua vista física sabe esses dois olhos isso quando é colocando na palavra de deus é o prazer no espírito santo de deus que habita na terra fala assim eu vou dar sabedoria e pessoal da sermã se vou querer que deus te dá o dom da sabedoria da palavra é de dar mas se não for mesmo que você não tem um dom da sabedoria da palavra vai te dar entendimento pra você estudar e ver que em deus tá batido jesus tá falando que o espírito santo tá falando com você naquele momento pra ter aquela hora capítulo evangélico de joão e do sim e o verso pra deus aleluia a glória jesus e o versículo 39 o que eu disse tinha preparado mais de uns dois versículos de querer que o senhor já o senhor só quer aqui o que o deus aleluia então como eu disse já tinha até para a terra deus irmã esses três versículos ia ser só mas não esses outros vão poder é só este aqui então meus irmãos o versículo 39 do capítulo 5 glória a deus glória a jesus aquele que você a ver que você tem eu quero dizer tenha prazer em estudar a palavra de senhora eu não procura porque esta palavra vai destruindo eu vamos no texto do santo sagrado diz assim a palavra do senhor examinais as escrituras glória a deus aleluia porque vós cuidais ter nelas a vida eterna glória a deus e são elas que de mim testificam amém jesus vamos lá vamos pedir jesus para falar pelos vamos pedir o espírito santo de deus senhor jesus junto com a tua igreja amada e querida nós estudamos esta palavra pra nós examinar a ação das sagradas escrituras divinas do senhor senhor jesus querido jesus amado eu necessito desta palavra a igreja os meus irmãos e meus irmãos porque esta palavra serve para mim corrigir esta igreja pai esta palavra serve para curar um irmão para curar um irmão serve para libertar para transformar porque por esse versículo meu pai a tua palavra fala a palavra Pai, fala no coração dos meus irmãos, meus irmãos, meu Pai, de uma forma gloriosa, porque eu sei, meu Pai, que a tua palavra nos ensina, que todos têm o Espírito Santo do Senhor, e o Espírito Santo do Senhor, Ele ensina cada um, meu Pai, na tua presença, para a glória do teu santo nome, em Cristo Jesus, amém. Pode tomar os vossos assentos, desocupar as vossas mãos, e dar uma salvação de paz a todos os dias. Amada, querida, igreja do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus nos ensinou, este, toda esta leitura, e ensinando para Deus, nesta leitura, vem acompanhando este versículo, examinai as Escrituras Sagradas, as Escrituras São, para Deus, aleluia, não importa o tipo da luta que você estiver passando, não importa o tipo do problema que você estiver vivendo, quando o Senhor nos ensinou, meus irmãos, por aqui, pelo adeus, aleluia, o próprio Jesus que pregou esta Palavra, nos dias que Ele anunciou este Evangelho, Ele 100% era o Deus Altíssimo, e 100% era o corpo físico, como o nosso corpo físico, hoje estamos aqui, a mesma dor que talvez você, meu irmão, você, meu irmão, que estiver passando, ou a tristeza, ou algo que estiver te incomodando, ainda o Senhor, o Senhor 100% Deus, mas a mesma dor, o corpo físico Deus sentiu, o mesmo cansaço, meu irmão, meu irmão, meu trabalho material, o corpo do Senhor sentiu, porque a Bíblia, o profeta, antes de Jesus estar aqui na terra, o profeta Isaia diz, que Ele não foi encontrar nenhuma formosura nele, e por motivo de Ele sendo, meu irmão, 100% Deus, era para alguém se despertar e falar, este é algo, Ele é Deus, era para alguém naqueles dias, não é? Agora imagina o profeta Isaia, trazer esta palavra ao ouvido da igreja, a entorno de 700 e tantos anos antes de Cristo, pisar aqui na terra, no corpo humano, não é? Glória a Deus, aleluia-se! Então a igreja do Senhor, quando Jesus disse, examinai essa escritura, a importância minha, a importância tua, meu irmão, a importância tua, meu irmão, é você, mãe, destressar, examinar e estudar a palavra do Senhor, porque quando nós estudamos esta palavra, ela vai penetrar nos nossos ouvidos, ela vai entrar no nosso coração, ela vai lá onde está o problema, quando nós estudamos ela, no temor, no pudor, na obediência, recebendo ela, como palavra santa, porque esta palavra, como Jesus manda examinar, ela é a palavra de poder para curar, ela é a palavra de poder para exortar, ela é a palavra de poder para abrir a porta, ela é a palavra de poder para edificar, ela é a palavra de poder para tirar a tristeza, ela é a palavra de poder para derrotar toda a obra do mal, então a igreja do Senhor, porque dizemos, porque que João escreveu no começo, Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio, é porque, Gabriel, esta palavra, ah, meu irmão, mas eu já estudei a Bíblia Sagrada, eu continuo passando a luta, eu continuo tendo enfermidade, eu continuo com a porta fechada, eu continuo com a minha família rebelde, eu continuo com isso, glória a Deus, aleluia, mas muitas vezes, não é, glória a Deus, a tua culpa, porque a Bíblia nos ensina muitas vezes, meus irmãos, porque que a Bíblia ensina, glória a Deus, os filhos de um outro homem, do meu irmão e da minha irmã, glória a Deus, que está na presença de Deus, no temor do Senhor, nos preceitos do Senhor, o próprio filho pode não estar na presença de Deus, pode estar no mundo, pode ser rebelde, mas não é comparado com o ímpio, não é comparado com o perverso, é amparado através da tua oração, através do seu jejum, através da sua obediência, através dos seus pequenos sacrifícios, aperante o Senhor Deus, e quando o homem e a mulher, nós examinamos Jesus ensinando, quando nós examinamos as Escrituras, nós vamos passar a conhecer, o trabalhar dos homens de Deus, do antepassado que viveu na presença do Senhor, que foi vitorioso na presença do Senhor, que venceu as muralhas, que venceu as barreiras, que venceu o pecado, que venceu o satanás, que venceu o desânimo, que venceu a tristeza, que venceu a morte, que venceu a calúnia, que venceu toda a barreira, todo o mal, porque pelos estudos, e pelo entendimento, de muitos meus irmãos, existiu, por Deus, eu me lembro, que sempre, quando a gente enfrentava, a zona de um missionário, ainda brincava, o missionário era vivo, ainda brincava, se eu mandar o meu irmão, que eu poupa a sua barra, da sua calça, eu queria olhar, se no teu irmão, existe algum calo, porque se não existe calo, você não ora, eu brincava desta maneira, porquê meus irmãos? Porque esta igreja, foi fundada, com seis rodrias, gravada, à beira do altar, seis, a três, para o Deus, aleluia, um homem, um homem, e duas mulheres, para o Deus, derramando lágrimas, lágrima, ou porquê, estamos aqui hoje, nesta igreja abençoada, nesta igreja, que Jesus, o Deus revela, que Jesus dá visão, que Jesus cura, que Jesus abre a porta, que Jesus faz, tantas maravilhas, grandes prodígios, Jesus levanta, cura sério, que levanta paralítico, porquê meus irmãos? É através da oração, através do Jesus, porque é a chave, é a maneira, de abrir a porta, então eu quero dizer, muitas vezes, o adversário, vai querer impedir, o homem e a mulher, estudar a palavra de Deus, examinar essa escritura sagrada, porque ele sabe, se você examinar, você vai, logo o Espírito Santo de Deus, vai te levar, onde tem palavra, que você pode falar com Deus, e Deus derrotar o mal, Deus curar a enfermidade, Deus expulsar o satanás, Deus ou você orar, Jesus libertar, uma pessoa testar o vício, Jesus mudar, uma pessoa testar, em coisas, que não traz benefício, para a vida, para Deus, aleluia, é por isso, que você vai, examinar essa escritura, você é o Espírito de Deus, vai te levar, a obra que Jesus fez, durante o período, do que Ele, iniciou aquele Evangelho, e os irmãos sabem, igreja, que Ele, o Evangelho de Cristo, foi muito pouco, foi muito pouco tempo, mas, Ele fez coisas, grande prodígio, que a própria palavra, nos ensina, meus irmãos, se fosse colocado, no livro sagrado, os prodígio, que Jesus fez, na vida da nação, daquele dia, não tinha livro, na terra, que caberia, os milagres, os prodígio, que Jesus tem feito, o mesmo Jesus, daquele dia, de hoje, aleluia, bendíssima, eu vou na igreja, meus irmãos, meu irmão, eu estou batendo, pedindo, não recebo a bênção, mas Ele quer que você, também pede, o Senhor quer que você, defenda dEle, Ele quer que eu, defenda dEle, Ele quer que nós, seja com a mente, necessitado, da presença dEle, sabe aquele desejo, de você, muitas vezes, que eu, ou você, um tem um desejo, um emprego, para ter um carro, um emprego, para ter uma casa, um emprego, para ter uma formatura, um alto, para ter coisas boas, assim o Senhor, quer que nós, também, defenda dEle, desta maneira, Ele quer que nós, examina a palavra, para nós ver o que Jesus tem, para nos entregar, na nossa vida, para entregar para nós, mas porquê, que muita gente, não entrega na hora, naquele momento, porque se Ele entregar, na hora, que a obra, a obra que pedi, eu não vou, eu não vou testemunhar, muita gente, não vou dar valor, naquilo, meus irmãos, então, primeiramente, conforme, o algo que nós vamos pedir, Ele vai nos provar, primeiro, Ele vai colocar lá, no deserto, Ele vai pular, não para destruir, Ele vai colocar lá, para provar, nós, para ver se nós vamos ter, aquela fé, que levantar pela madrugada, para tirar uma vez, que se você, já cinco minutos, dez minutos, meia hora que seja, fala com Deus, porque é o que o próprio Deus, disse para nós, eu amo os que lhe ama, os que me buscam, de madrugada, me acharão, encontrarão, Senhor, é a hora, que o Senhor, muitas vezes, há nenhum irmão, para dizer, meu irmão, mas é difícil, eu estou cansado, a hora passa rápido, passa, eu sei, porque eu conheço, eu trabalho em construção, os irmãos sabem, quem trabalha em construção, tem alguém, não tem, tem, ah lá, eu tenho, é difícil, não é, não é pesado, eu sou pedreiro, é hein, meus irmãos, ah lá, é difícil ser pedreiro, além, é a hora, que você está na construção, de, de, daquelas, serviços mais grosseiros, então, eu quero dizer, meus irmãos, então, por Deus, aleluia, se eu for olhar, se eu for olhar, o meu trabalho, igual eu digo, para o meu irmão, meu irmão, eu não vou ter tempo, para pensar, nessa escritura, meu tempo, por Deus, aleluia, eu saio, às seis horas da manhã, por Deus, aleluia, chego, cinco e quarenta, muitas vezes, por Deus, e ao mesmo mesmo, meus irmãos, é por Deus, o mesmo tempo, ao portar, que Jesus me deu, aqui, muitas vezes, se eu estiver, em outro lugar, se Jesus me dá, cada cidade que eu moro, Jesus tem preparado, um lugar, quase perto, quase dentro da igreja, para favorecer para mim, porque Ele sabe, que o trabalho, é pesado, o Senhor nunca me colocou, na cidade que eu passei, por todo lugar, o Senhor nunca me colocou, em um lugar distante, sempre me colocou, em um lugar mais longe, que Ele permitia, porque era um quilombo, o máximo, toda hora, Ele abria a porta, quase dentro das igrejas, ali em Ribeirão Preto, me lembro, entrei em lugar, com um fim paulista, da onde eu vivi, um ano e meio, dois anos, paz, além do que eu me enriquei, meus irmãos, além do que eu vivi, duas vezes, muito tempo, seis anos, em Ribeirão, então, eu quero dizer, meus irmãos, Senhor, preparar para ter as irmãs, as irmãs, então, por isso que eu quero dizer, nunca acha difícil, você preparar, meus irmãos, examinar a escultura sagrada, do Senhor, viu, em nome de Jesus, examina, estuda, estuda a palavra de Deus, ah, eu não sei estudar, pega alguém, que sabe, estudar ela, ela estuda ela certinho, para ter os ouvintes, ouvi, não precisa estudar, muita coisa, não estuda um versículo, dois versículos, três versículos, já é o Senhor falando contigo, em nome de Jesus, viu, em nome de Jesus, nós vamos orar agora, porque as horas não esperam, a hora vai embora, então, meu Deus, eu não lembro de eu falar, que a igreja vai esquecer, de a bênção, é a oração, que vai abrir a porta, para você, meu irmão, para você, minha irmã, é a tua oração, é nós orarmos, que nós vamos mover, a mão de Deus, vai mover o céu, em nome de Jesus, vamos orar, o Espírito Santo, Deus fala na tua vida, o Espírito Santo, Deus fala na igreja, não perca, não perca a oportunidade, não tenha vergonha, de carregar a vida sagrada, ou nem desfodendo o teu celular, estuda ela, em nome de Jesus, porque esta palavra, que hoje, nós estamos dizendo, que ela para nós examinar, ela vai levar nós, a salvação, ela que vai levar nós, ao céu, é por esta palavra, que vai levar nós, a santificar, a preparar, para o rebatamento, porque, não é eu preparar, só para a bênção, que não, a bênção, que eu posso até, talvez, não receber ela, mas, eu tenho que me preocupar, caminho, caminho, a alma, meu escudo, é com o arrebatamento, que é o principal, meu Deus, é o arrebatamento, e o arrebatamento, pode ser para mim, qualquer hora, para o irmão, para o irmão, qualquer hora, não é só na hora, da igreja, não, agora, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, eu quero dizer, para a igreja, agora, nós vamos orar, para repreender Satanás, nós estamos na campanha, para o Deus ali, se você acha, que tem alguém, ora pelo teu filho, para tua filha, eu vou orar, para minhas netas, vou orar, pela minha filha, vou orar, pela minha esposa, vou orar, pelo meu vizinho, você ora, vamos orar, vamos orar, para Jesus, visitar os hospitais, visitar as UTI, pedir Jesus, peça a Jesus, uma coisa, eu quero dizer, para o meu irmão, peça a Jesus, para perdoar o pecado, a vergonha, se alguém tem que, pede Jesus, amanhã, fulano, não tem pecado, mas é melhor, se humilhar, perante o Senhor, pedindo, para perdoar o pecado, Jesus, perdoa o pecado, tem como, o Espírito de Deus, tem como, a bênção, chegar lá, naquele dia, naquele dia, vamos orar, não importa, se alguém sentir, de vir a frente, alguém sentir, de ocupar, aqui, a frente, de saltar, aqui, para Deus, aleluia, os homens de Deus, nós vamos orar, e Deus, vai mudar fogo, no céu, não vai? Quem quer, dar glória a Deus, vamos orar, nós estamos, na glória, o mal, não pode resistir, o mal, não pode permanecer, o mal, não pode, tem que sair, no nome, de Jesus Cristo, Senhor Jesus, Filho, do Deus, Altíssimo, neste domingo, de oração, com a igreja, amada, do Senhor, meu Pai, nós estamos, na gloriosa, campanha, o mal, não pode resistir, aonde Jesus, eu venho te pedir, Filho de Deus, alcança a oração, desse meu irmão, dessa minha irmã, meu Pai, Senhor Jesus, eu venho, nós vamos orar junto, meu Pai, nós vamos ao poder, da sua palavra, nós vamos ao poder, da autoridade, que o Senhor nos tem dado, nós vamos ao poder, meu Pai, do teu poderoso sangue, que foi derramado, para derrotar, todo o mal, e eu creio, que o Senhor, vai mandar fogo, da tua glória, soberano, Deus, Pai, de nosso Senhor, Jesus Cristo, é nesta hora, neste momento, meu Pai, nesta humilde, pequena palavra, uso o lado, do meu irmão, meu Pai, uso o lado, do meu irmão, meu Pai, para nós orar, repreender Satanás, repreender, a enfermidade, para nós orar, repreender, a obra maligna, para nós orar, Senhor, o Senhor jogar, essa muralha, por terra, o Senhor jogar, esta barreira, o Senhor jogar, o Espírito do desânimo, o Senhor jogar, o Espírito da frieza, aquele Espírito, que muito bem, coloca cansaço, aquele Espírito, que muito bem, coloca muralha, para impedir, irmão, para impedir, irmã, para impedir, a pessoa, receber a bênção, a vitória, ao Espírito Santo, de Deus, ó glória, 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 glória a Deus, ó glória, 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 glória a Deus, soberano Deus, Pai, entre agora, com a Tua providência divina, entre agora, meu Pai, com a Tua presença, repreender o Satanás, repreender toda a obra do mal, repreender agora, Senhor, toda a barreira, todo o Espírito maligno, saia em nome de Jesus Cristo, saia com o Espírito da frieza, saia com o Espírito do Israel, Senhor, ajuda aqui a ser uma obra, seu rápido, porque Ele vai receber a vitória, a hora, meu Pai, a Tua palavra disse para nós, que nós não recebemos, porque nós não glorificamos a Deus, ainda, meu Pai, nós não glorificamos o Senhor Deus, como é digno, meu Deus, e meu Pai, usa agora, o lado da Sinal, meu Pai, no poder da Sua palavra, no poder do Teu sangue de Jesus, para Ele repreender, porque Ele sabe, ela sabe, aquela pessoa que necessita da libertação, aquela pessoa que precisa, meu Pai, do avivamento, meu Pai, aquela vida que está afastada da Tua presença, saia demônio, saia toda a barreira daquela vida, daqueles irmãos, daquelas irmãs, que mantém a Jônia na presença de Deus, que mantém a Jônia na hora da luta, na hora da prova, saia em nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus, eu reapreendo junto com a igreja, é no Teu nome que eu reapreendo, todo aquele Espírito maligno, que tem colocado impedimento, que tem colocado barreira, do Espírito satânico, você tem fechado a porta, você tem fechado, você tem fechado o caminho de a Simão, você tem colocado, Senhor Satanás, a obra da enfermidade, lá no osso desse irmão, dessa irmã, lá na vida do filho, da filha dessa irmã, lá naquele homem, daquela mulher, em nome de Jesus Cristo, vai saindo todo o mal, vai saindo toda a barreira, vai saindo todo o impedimento, vai saindo toda a muralha, só em nome de Jesus, que tu restaura a ousa a esse povo, meu Pai, usa a igreja do Senhor, meu Pai, para esta igreja, para esta igreja avivada, para esta igreja, para esta igreja de autoridade, que o Senhor tem para dar, autoridade que o Senhor entregou, meu Pai, para essa obra de amor, que orar, mas orar, o Senhor libertar o sofrimento, a liberta do Senhor, salver com o irmão, salver com a pessoa, meu Pai, que eles vêm passando, por um momento difícil, que eles vêm passando, com a enfermidade, que eu apremiço, meu Pai, entra agora, saia, saia Espírito da opremissão, saia com a gira do inferno, saia com o mal, saia, saia da mãe do filho, saia, saia, saia do nome de Jesus, saia do poder do sangue, saia do poder do sangue, de Jesus Cristo, saia com a muralha, saia da terra do osso desse irmão, saia do fígado, saia do coração, saia da veia, saia do nome de Jesus, que eu não passo a gota do teu sangue, lá no fígado desse irmão, lá no meu Pai, nesta vida, passa uma gota do teu sangue, lá no nervo, passa uma gotinha do teu sangue, Jesus, lá no estômago, passa no cérebro, meu Pai, passa, meu Pai, naquela vida, meu Pai, que tem uma diabetes, Senhor, entra lá, meu Pai, no sangue desta vida, meu Pai, esta rematismo do sangue, esta rematismo do osso, esta rematismo do nervo, saia agora, em nome de Jesus Cristo, saia todo o aço único, saia do osso, saia do corpo, saia da carne, saia em nome de Jesus Cristo, saia toda a barreira, saia em nome de Jesus, Jesus, entra no rio, nesta pessoa, meu Pai, esse homem, esta mulher, que está com o rio, meu Pai, sendo entusicado, diz, entusica agora, meu Pai, esse rio, meu Pai, está sendo entusicado, entusicado pelo salimento, meu Pai, dá o livramento, dá o evo de ar, meu Pai, dá o livramento, Jesus, para que esta vida, não venha ao futuro, meu Pai, a sofrer, meu Pai, passar pela evo de ar, dá o livramento, para o coração, meu Pai, desta igreja, desse irmão, dessa irmã, meu Pai, dá o livramento, Senhor, na feia, meu Pai, para não ser entupida, entre agora, Senhor, no pão cadê, meu Pai, entre na medula, Senhor, repreenda, todo mal, toda barreira, em nome de Jesus Cristo, seja quebrado, todo mal, seja quebrado, toda barreira, Jesus, honra a fé, desta igreja, meu Pai, Jesus, honra a fé, deste povo, meu Pai, Jesus, honra a fé, de cada um, meu Pai, não olha para a maneira, que lhe cremou, não olha para a maneira, meu Pai, que lhe cremamos, mas lembra da tua misericórdia, que chega até a ti, Senhor, o nosso cremor, e responde na hora, no momento de ti, meu Pai, em nome de Jesus, todo mal, seja repreendido, toda barreira, seja, restora, meu Pai, este cansaço, desta irmã, restora, meu Pai, este cansaço, deste irmão, restora, meu Pai, Senhor, restora, este coração, da alegria, do teu Espírito Santo, amém, Jesus, amém, Jesus, amém, Jesus, igreja, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, quem orou, confia na glória a Deus, quem crê com a tua vitória, chegou, diz aleluia,